Nada a ver Vamos jantar Boa 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 Bandeira da guerra Bandeira da guerra é o resto da arte histórica Eu já vi muito sangue em batalhas Falou da infinidade da guerra Beleza Aqui vem Eu já bufei os jogos roedores O que eu vou buffar agora para colocar eles aqui Acho que é a maquina de guerra O que eu coloquei é o rodo da morte Conhecimento profundo que esse indivíduo tem das maquinárias de skills é de grande ajuda para torná-los mais eficientes na guerra Vai dar velocidade, bônus de investida E resta o tempo de recarga para as unidades de artilharia Fora 13 13, sim, sim Uau É porque é um grupo que assumiu É só um lobisrato Foda-se Cai 10 mil de pirais Cidade pequeninha Nunca reclamei Lute-se Fale-se Agora eu vou aproveitar e ocupar o resto dessa província aqui De Ekron Aqui pode colocar a pústula da peste Quando os feitiços da peste são invocados Pústulas horrendas e incômodas se proliferam dentro do contingente inimigo Vai tirar a velocidade de vigor do inimigo que a magia tem que soltar Ahn Como você é o da peste Acho que você pode usar a bombinação para o seu exército Vai, eu vou deixar E pode pegar esse regimento nomado também aqui da praga tempestuosa Olhem Tididididididu Sven rocking, vamos pegar the barak var Diga-se Pelo menos level 2 Tenta, pegar level 3 Tentar pegar level 3 Pega-se o guerrero, Império Paganda Master Engineer Pois é, aquele negócio lá tá demorando pra atualizar velho O joguinho dos anões Tem potencial, mas Tava muito pouco quando eu joguei Melhor isso aqui velho Ah, primeiro momento A invasão do que os anões estavam fazendo A gente aí já tá contida Nada Tão preocupante, dá pra fazer isso aqui depois Também implementar o dinheiro Kytos Horned One Sim, sim É, colocar carrinhos de mina Num jogo de exploração de mina é bem importante Que bom que já tem isso pelo menos Não vai ficar legal o jogo depois Só que por enquanto Eu tinha achado muito pouco quando eu joguei Faz meses também Faz, faz, faz Faz, faz, faz Micky Mouse Você tem que ir pro exército do carinha que tá na direita aqui velho Vem vindo por aca porque depois eu vou subir com ele Você já pega ele no caminho E você É pro exército do Stephen Então vem pra cá Vem vindo Vem vindo Tô surpreso que o Malagor não fez absolutamente nada aqui velho Tô surpreso que o Malagor não fez absolutamente nada aqui velho Ele faz exército 50 turnos e ninguém ataca ele Sendo que o Reis Frutereiros tá em guerra com ele Mas ninguém faz nada Mas ninguém faz nada Roupa de Prato foi de base A gente ainda parece uma classe bem quebrada na Tribes É, se ela não gasta a arma né Você já faz uma economia de almas do caramba Jogando com ela Mesmo assim os anões ainda tão meio a meio com a gente de força Depois de tudo aquilo que a gente já destruiu deles Aparentemente o Albrecht tava com algum desejo de ser pirata nessa campanha velho Porque O cara foi pegar Sartosa Nunca vi esse cara de pegar Sartosa Uau, ele está saqueando zero Incrível Ele está tão rico agora Voar, voar Subir, subir Seu senhor tem aqui as notícias interessantes Um subgrupo do Clã Esquisito está trabalhando no desenvolvimento de bots que podem fazer o portador voar Contudo o grande contra-tempo pôs o projeto em risco Talvez os inventores possam ser persuadidos a trabalhar para você Não? Hmmmm Eu não quero botes foguetes Mato todos O cara quer esgarrar, boa Estou caminhando agora Aí sim Aqui, duração de encrutamento menos um Mantenção reduzida para a equipe armada Por favor Se existe um objeto que já foi capaz de matar Ele consegue fazê-lo voltar a matar e melhor Aqui nesse negócio aqui Hmmmm Só para o exército local né Se fosse para a província eu ajudaria mais Só para o exército local não vai fazer quase nada Poderia fazer aqui a vermaré para jogar um negócio acima da Da cidade, ele joga um exército pronto né, para pegar a cidade para mim De surpresa Só que... Vou fazer a vermaré, a vermaré é legal Só pular que eu fiz a vermaré uma vez na campanha Que vida Mas o óbvio que é quase um pirata? Não, ele não é um pirata Ele deve ser um corsário Corsário é um pirata dentro da lei Tipo aqueles caras do Piratas Caribe lá Ou é Comandora Não lembro como é que ele fala o nome, enfim Os piratas Os piratas Vamos lá atacar senão eu vou perder né, aparentemente Então vamos lá Você vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vocês aqui Globardeiros aqui Snipers podem ficar por aqui também Lança chamas Você espera aqui atrás A tatuadora se nem vão ter visão A tatuadora se nem vão ter visão Diga para cá Não tem nada Não tem nada Não tem nada Digaani Olá a meu amigo Deixaram um arqueiro sozinho lá no meio? Aí... Aí vocês cometeram realmente erros. Clandrats! Scali, sim, sim! O que foi isso? A roda da destruição do crag, né? Pega o fogo lá em cima deles. Vou jogar as nossas chamas aqui atrás dele que vai dar dano na explosão. Vou com uma ratalhada aqui agora. A roda da destruição do crag. A roda da destruição do crag. Quero esconder os traídos. Aí é só virar neles e... T.I. Nossa, o morteiro... O morteiro matou minha ratalhada praticamente. Mas o plano deu certo. Matei a vantagem dele aqui. Tactic Skaver foi um sucesso. Eita... A perda da destruição do crag. A perda da destruição do crag. A perda da destruição do crag. Vou pegar os arqueiros dele aqui. A perda da destruição do crag. A perda da destruição do crag. É, vocês vão ser pegos, amigos. Desculpa aí... Mas... Faz parte. Cânceres, venham! Talvez quando eu consegui invocar a Rata Eddard, eu pensei que salva vocês, vamos ver. Agora, vá! Srik, Srik! O Márcio está com a mira travada em mim, não é possível, né? Não é possível, né? Estão prontos? Veja as ordens! Descobre-se! Vá! 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 Tome e destruição! Vá! Vá! É ordenado! Sim! Vá! Vá! Prontos! Você está me protegido! O, 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 o! O Master Gil! Defendou o fogo da linha! Inscreva-se no meio! Só para tirar a fraqueza de fogo dos caras Já que eu dou dano de fogo Inscreva-se no meio! Minha guerra! Os clãs vão nos matar! Globardeira, você tem que ser do grupo 2 Por que você está aqui? Você tem que ser do grupo 3 Como é que está aí com a arqueira? Aparentemente uma terra não foi suficiente Então eu tomo duas Agora, pronto agora! Os clãs! O que é que está aqui? Vamos, Redias! Para o bairro! Marche, não é? Não! 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 O que é que está aqui? O que é que está aqui? Você escolheu a outra casa, filho! Vem com a bala agora! Pois é! Já era! Vai acabar logo, você está perdendo meia, amigão! Quanto de pilhagem aqui? Quatro mil. Eu quero. Eu quero. E agora eu quero ouro. E aqui tem esse marco maravilhoso que é a mina de brilhantita. Os anéis ganham muito mais dinheiro aqui, mas ainda assim é bom. Vai dar 300 de renda, 10% de renda de comércio, imaculada mais 2, manutenção menos 5% para catapulta garrapeste. Criei um relâmpago dimensional, a roda da morte, os esfaladores e o tanque dos ratos. Que ainda não fiz. O greensmiter. Algumas vezes o velho reclamão irá cair nas graças. Derrotou o crag, o... Pesaroso, é pesaroso? Severo, né? Porque o Volkmar é Volkmar de green e o Volkmar está trazido para o Severo. Então o green é Severo. Então derrotou o crag, o Severo. Recencia física e mágica é 5% para todas as unidades do deserto. Perfeito. E agora a gente coloca a defesa corpo a corpo de novo. Aqui pode melhorar... Pode cobrar atributicos de novo, né? Pode melhorar o porto que a gente vai ganhar um alimento aí. O baralho dá umas bagues também. Você pode ir indo para cá. Acho que ninguém pegou aqui essa região não. Não, ninguém pegou. Tem construções 2 aqui. Pode ser os trocos que vieram deixar o saco aqui. É bem possível que sejam eles. Bom, aqui vamos aproveitar o desconto nas construções, né? Melhora para o voado. Melhora esse aqui para a gente ganhar dinheiro. Esse aqui também. Coloca a guarnição. Só vamos dar ali. O que é meu cobertor, eu não tenho o cobertor. Adreça-me como... Ben, Member? Juntos da Bledon, um monte deヤ alot. A parte de virar... Descambula. A parte de virar... A parte de virar... O que é seu escala, Drunk? O que é seu escala? Eeeepass Honrados Skavens Honrados Skavens Isso ai, cor comercial Por favor Tô com um monte de coisa que dá bônus de comércio ai Com certeza vale a pena Tchau Meu vizinho tava cá até agora Foi só com essa live O cara acordou O cara é o fã número 1 desse canal Não é possível, o cara sabe quando eu tô fazendo as coisas Só não lembro da gente ter assinado um termo que eu precisava de entrega sonora, mas aparentemente ele acha que eu preciso. Pacto de agressão não. O Cabal chegou, então se o Cabal chegou o carro está aí. Criadores de ninhadas. Que o clã domine cada vez mais as técnicas de procreação de terríveis ratosferas com atributos pavorosos. Mais dois níveis de recrutamento para ratos gigantes, lobis ratos, o horde, ninhada e berremote. Manutenção menos 5% para essas galera aí. Engenheiro. Ah, rapaz, o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção. Esteve presente nas regiões acompanhando a mente das construções. Custo de construção menos 5% para todas as unidades. Engenheiro já dá para todas as construções, mas 5% na província, ok? Você pode colocar... Sei lá, prejudicar a reposição. Tem mais que colocar lá em cima. Ixi, pera aí que eu nem tenho o engenheiro, mano. Mas eu não tenho o nome nesse cara aqui. Colocar a beira do João aqui. Esse é o nome, velho? BRTT do respeito? Que porra é essa de nome, velho? Parece aquele nome de rapper lixeira, velho. Que porra é essa, velho? Que porra de nome é esse, João? O cara bateu a testa no teclado, velho? Nós somos bravos, Mãe. Engenheiro. Ataque de veneno. Onde está o meu maco? Linus Torvaldes. Vamos entrar em uma habilidade, que é sempre bom. O pessoal aqui não tem cultura. Rapaz, se esse nome ali ia ter cultura, eu prefiro não ter mesmo, eu acho. Tô bem. Aqui, vamos fazer a arma amarela, level 2. Mas não vai ter dinheiro se você conseguir fazer a arma amarela para a gente colonizar o lugar, né? Perdedor de Deus! De boa gastando mais alimento Ah, deve ser bagulho de LOL É bagulho de LOL esse nome ali Tanto rato famoso para colocar, os caras pegam o nome de LOL para colocar Decepcionado viu Esperava mais esse canal aqui Ahn, vamos colocar o ataque corpo a corpo Ahn, xaropinho esse aqui dá Onde está o Dudum, Isis está chegando Harnestado com o poder Você agora pode pesquisar, deixa eu ver Bom, isso aqui é bom que dá alimento gerado Metaforja e projétil é bom Vamos nessa aqui Ahn, os caras começam a falar o idioma de LOL Agora e a mãe fica perdida E a mãe fica perdida E a mãe fica perdida Hummm E esse cara aqui O nível 16 do nada O nível 16 do nada Sim, sim O próximo turno já vai ter guarnição ai né Vem vindo para cá Que eu vou alinhar as caras Tem que dar uma unidade desse exército né Se bem que aqui eu tenho que construir um negócio de rataiada Que não tem ainda né Hummm Então pode começar a fazer aqui ó Plow Time to do it's bleeders Time to do it's bleeders Tem que passar o trono aqui E aproveitar para concluir uns nomes que eu já fiz um monte e não concluir Pera ai Esse aqui eu já coloquei Esse aqui também Mickey Mouse Linus Esse aqui Xaropinho Esse aqui é o que falta Site roxo É o nome de um cara esse ai Que? Sobre o teu alvo é revelada Nossa que surpresa né Como se não tivesse uma ver maré sendo construída ali O nome do ráduloso chama Twitch Ah entendeu 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 Então é mais fácil colocar o Twitch mesmo né O João mandou Twitch também Deixa Ao invés de ser site roxo Plano Opa Pode deixar Tá É cronde Como seus engenheiros demonologistas descobriam uma nova forma de enriquecer pedras dimensionais Infelizmente uma explosão destruiu o laboratório deixando apenas uma pilha reluzente de pó e pedra dimensional Coletar o pó Fazer com que inalem o pó Por favor Vamos inalar No bom sentido Pedra dimensional nunca é demais Nunca mesmo Atáculo pagou mais 5 forças da arma Mais 10% Mais 20% de vida E frenesi Inalou Foda-se Ascensão do caos Prestagens terríveis vindos do norte Os tentáculos espalham sua mácula para além dos armas malditos Semeando a discórdia pela terra Suas forças perversas se fortalecem E seus agentes viajam para espalhar as mazelas de corrupção de seus deuses malignos Em seu encalço estão um bando de guerreiros salteadores Ederados pelos mais fanáticos dos senhores do caos Dispos a promover a destruição em nome dos poderes destruidores E cada vez mais guerreiros se aglomeram em algum ponto de encontro nos exércitos do caos Sobre um vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas E os impulsionos se juntarem em ordem incomensurável O juiz final se aproxima e a única esperança está na força Boa sorte, Imperium Qual o nome do rato que tinha um stand de sniper no Jojo? Acho que o rato não tinha um nome Quase certo Mas... Eu sei o que você está falando Mas eu não lembro o nome dele nem fudando O rato sniper de stand foi que fudeu Enfim, só mais uma aventura bíblica Que bizarra do anime, né? Põe alimento Hum... Pode deixar esse console mesmo Eu sei que aquele rapaz ali está tentando... Pegar a minha pessoa e matar É só o meu Senhor Tem alguém na minha na vida da Pedra Amarga? Tem alguém na minha na vida da Pedra Amarga? É só o Tottenham e uma Esfera que está aqui Que era a construção, né? Agora é só o Event Que é o que eu tenho aqui Está seguro O que é o Oceano do Grande Horn Um O meu Senhor 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 Cober por aqui O meu Senhor O civil O meu Senhor O meu Senhor O meu Senhor Se eu ir em marcha, dá para ajudar a defesa. Então eu vou em marcha aqui do lado, com o Chief Hawking, arriscando um pouquinho aí. Tem como ele passar para me atacar sem atacar a guarnição. Cara, com oito picos. Estaria para melhorar a sua guarnição, que também dá dinheiro, né? Só 10 na real, mas enfim. Dinheiro é dinheiro. Aqui também somente só 10. No caso, aumenta 20, porque a gente está ganhando mais 100% da província aqui. 120%, para ser país preciso. Melhorar o ouro aqui também. Melhorar o ouro. E cara, Zakarak, melhorar a guarnição, porque ele só está com uma boa parte de uma talhada, né? Dessa aqui da guarnição. Aí eu põe esse daqui. E melhorar esse daqui. Precisa de mexer alguém, deixa eu ver. Não, tudo certo. A gente tira a minha cabeça. Não tem como perguntar quando sabe como acha que é muito legal. Tira. Não tem como perguntar sobre a minha cabeça. Pessoal a minha cabeça. É pouco mais como acha que é muito legal. A gente ensinou o nosso amigo. Foi muito legal. Incrível. A gente se encontrar. A gente se encontrar. Pode ser bem. O que onura não vai se encontrar. É pouco tempo. O que é interessante. Gatou umailtão. Pois é, o rato tava solando o Jotaro no anime Bizzarríssimo Era só o cara mandar um Zawardo lá Se a bala tivesse vindo Escutou o barulho do tiro, o Zawardo Olhou pra mim em volta Pega o rato, já era É, destruído, mas obtei a obra ali É, aí eu fui beitado, né Porque o cara não quis passar pela cidade de me atacar Sem atacar a cidade, velho O cara mandou a play da play aqui, velho Quebrou a regra do próprio jogo Tem que comprar o Station of Decay 2, tem que comprar até com 4 Se eu me jogar sem 100 reais nos joguinhos, velho Momento, o orçamento não permite Pra cá vocês Não vai caber todos os ratinhos aí, então Começo com vocês aqui Com vocês dando apoio aí com o Daniaria A talhada a gente espera aqui Você pode ficar aí, Stephen, quem que tá aqui atrás Sniper, Sniper pode ficar aqui E a outra atragadora, tipo, aqui Nossa, o Reforço não vem atragada a gente? Nossa, que coisa triste, hein Oh, meu Deus Warlock, Master Sniper, Sniper, Sniper Sniper, Sniper Sniper, Sniper, Sniper Sim O que? O que? O que? Ele está tirando pedra dos meus esquemas escravos O que eu vou fazer para recuperar essas baixas? O que? Que ordem? Seria uma pena se eu tivesse uma bomba dimensional escravos, né A noite tem vantagem pela linha de frente Realmente, se eu estivesse jogando contra um escravos de máquina, né A vantagem estaria clara Retire, Retire Retire Tire metade da vida aí, por favor Vamo lá Nossa, ela é muito longe, deixa quieto Eu já moro Não, move Agora, sim! A gente pode mudar de alvo agora. A gente pode matar de alvo agora. A gente pode matar de alvo agora! Insta-delete exército, a qualquer momento, vamos lá, já deu 50% de vida, agora sim. . 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 Vem um rataéreo que foi feito para substituir essa galera. O próximo rato vai aqui atrás do nosso Recores. Ah, toguei em pés ainda. Vem um rato que chegou agora que estava pensando em comprar e que chegou talvez eu jogue, que é o Curse of the Deadbots, que é bem apegado de Hades. Talvez eu jogue isso ai, mas não lançou ainda. Olha todos os encostados no meu dinheiro ali. Encontraram! Pronto! Pronto! Plata! Pronto! FALFOSTER! Agora é o Caboço. É isso! É isso, é isso, é isso, é isso, é isso! Esse é o jogador! Vou fazer esse comédio aqui. Esse comédio aqui. É só acelerar agora e ver se a galera consegue perseguir aí, povo. Aquele ali já era, tá muito perto da linha já. E o Auric aqui também é meio difícil de matar ele. O senhor com o rato perseguindo, dá dano nenhum. Nem com o rei de armadilheira a gente tá alcançando ele. O cara com 29 de velocidade. Ali escapou, sei. É, não vai sumir. Mas é isso, tá bom. Ah, os caras querem se chamar Gears of War mundo aberto. Faz sentido nenhum isso aí. Mas assim, também você não é obrigado a assistir nenhum jogo que eu jogue, né? Sempre tem essa opção. Dark Souls, Gears... Eu só quero terminar o jogo. Faz assim isso. Vamos ver, né? Eu não sei como é que a história termina então. Quero terminar pra ver. Ah, que bom então. Quando eu colocar Gears na live você já vai pra outra então. Já deixa a dica aí. Aí depois do Warhammer eu coloque. Aí eu jogo duas horas. Joguei o que? Duas horas de Warhammer? Aí depois eu troco. Grande poder. Sim, sim. Então você já tá com frenesi, né, amiguinho? Se não me engano. Não tá ainda? Então tá com frenesi agora. Sim, sim. Vou matar, matar o dia todo, devorar a noite. Todos morrerão sem conselho e verá que sou digno. Sim, sim. Frenesi pro Moltskin que não tinha ainda. O Anão Branco chegou aqui do nada com um exército... Sei lá por que por que. Mas enfim. Master Engineer. Steven Alckmin colocar a espéria de bronze agora. Portador de sua espéria consegue arrastar o inimigo. Para dentro de um turbulento vórtice de dor e ocaso. Que poder! Como fazer armas? Ouvirão eles! Ouvirão eles! Vem pra cá. Melhor aqui agora que dá tempo. O Belegar chegando com os exércitos fantasmas aqui. Mas já estão machucados ainda com os exércitos fantasmas aqui. Mas já estão machucados ainda com os exércitos deles aqui. Então eu nem vou chegar muito perto deles. Esse aqui, no entanto, eu não consigo brigar com ele. Embora eu só tenha fantasmas. Se bem que, será que consegue? Fútil. Hummm... É, matar os fantasminhas aí seria um problema com esse exército. Meu plano de esquema sempre é melhor aqui. Acho melhor não, hein. Não é possível. Melhor não, melhor não. Não é possível. Pera aí que eu já mexo você aí que eu vou ter que atacar esse exército. Você também vai ficar um tempo parado aí pra repor o exército. Hummm... Hummm... Tá, escapa, pode continuar subindo aqui. Você... Você tem o que? Ferir, bloquear exército? Vamos tentar bloquear exército do Belegar. Minha ordem. Scarry, move! Você não vai chegar perto deles o suficiente. Mas vamos tentar. O fim do descanso... É isso aqui. Mexa suas orelhas! Agora você quer brigar. Agora você quer brigar. Ficou de comandos! Tá, e aqui agora vamos atacar o anão branco. Pula um. Não, porque eu ganhei emboscada? Não, porque eu ganhei emboscada. Retrie! Não é minha culpa! Tarei! Ele ganhou 25% chances de se levar de emboscada, né? Quanto chance eu tenho aqui? 60%? Murra! É, vai ser difícil de acertar emboscadas aqui então... Vamos assim mesmo. Você nem preciso lutar, é pouco abaixo? Tem guarnição ainda? Adeus! Ai vai o exército indo embora. Ficou de resposta de mim, minha! Tome. Martela não. Último bala-urte dos Darwin não teve sorte dessa vez, mas ele certamente voltará em busca de vingança. Devotou o Grom Brindle. Causa pavor e lutar contra canões. Espera aqui na guarnição. Já vai estar quase 50% mesmo. Condensador de energia dimensional. Poderoso artigo rúnico com coberto de pêndulos, bobinas de cobre e mecanismos mágicos. Descarga a energia dos volumes e ventos da magia. Reserva de poderes de ventos de magia mais 8. É voltar ainda mais puta. Beleza então. A próxima vez não pula do lado da minha cidade. Talvez ajude. Acho que vou tentar começar a montar o exército que eu falei. Já peguei o Profeta Cinzento, o Mestre Brewster da guerra. Não peguei o Mestre Assassino ainda. Então vamos pegar o Mestre Assassino. Forte. É que eu precisava melhorar depois o negócio aqui dos corredores, né? Para pegar os melhores. Mas dá para encontrar um assassino. Que é o recruta do cara que está faltando aqui dos nomes também. Ataque de veneno. Aqui vai ser o Pink. O Pink e o Cérebro. O Cérebro e o Pink. E o Cérebro. Um é um gênio e o outro imbecil. Agora! Agora! Quero contrato! Esse daqui, né? Não! Ué! Ah não! Deixa o pestilento! É esse daqui, da praga, né? Verdade! Verdade! Então faz esse aqui primeiro! E é isso! Quem é Gotagic Félix perto do Pink e o Cérebro? Eu nunca li o Gotagic Félix, mas os inimigos deles são principalmente Skaves no livro, pelo que eu sei, então... Talvez até tenha o Pink e o Cérebro lá, velho! Não com esses nomes, né? Porque esses nomes pertencem a Warner Mas com certeza eles estão lá! Não tem nenhum problema! O que ferra tudo aqui pra atacar o Belegar é os Fantasmas, velho! Os Fantasmas que vai me arregaçar se eu tentar bater neles Se eu pegar emboscada, a resolução automática ganha Talvez, acho difícil! Sei lá! Eu só li o Gotagic Félix, né? Não, não, não. Voado pilhado Aí agora pode mudar essa aqui, antes que eu esqueça O Zulfur tem uma pilhagem de 13.000 Difícil de usar essa belezinha, né, velho Posso entrar no meu pilho ali Não vou ocupar ainda, porque eu estou em guerra com o Império ali, né, então Só vou quando eu tiver todos os meus exércitos perto pra brigar com o Império Porque só um ali não vai dar certo não Mas esses orcs aqui, com certeza vão pra cima, porque... Vieram pegar as dados que não é deles Uma chance prateada pode deixar isso daí Põe alimento aqui no decreto Aí aqui Põe aqui Quase chegando o nível de colocar o Ogro de montaria Pode colocar mais vida Você mexeu, Stephen Põe aqui Você está no meu inimigo Você está no meu inimigo Você está no meu inimigo Essa aqui também Essa aqui também está quase no esquema já Não vou pra mim Ele alcança a doida perigamina, então eu não vou pra lá agora Não me decepcionar, Mimi Eu vou pegar esse primeiro que é mais importante Aqui pode melhorar a parada da infantaria Pink pode entregar no exército. Ah, o clandinho Rick ainda está vivo. Esse cara é sinistro. Assim, pelo menos até o caos chegar perto deles eles estão vivos. E já que você está de aliança militar comigo, traga essa galera para atacar aqui. Aí você só declara guerra em quem eu declare guerra, não nos aliados dele por algum motivo. Espinho do diabo eu não estou cobrando renda, mas se cobrar renda fica negativo ali. Tá, acho que eu já mexi todo mundo, é só checar de novo aqui. Isso que eu posso mexer. É isso. Ó, agora eu botei fé em. Aí cometeu erros severos. Achei que iria cercar a cidade e pegar o cara do lado de fora. Cometeu erros severos ali. Susto. É que quando o Rick te morre ele faz um pouco de escândalo. Pior que a morte dele é praticamente uma mini nuke, mas não dá um dano de uma. É que se eu tivesse treinado com o meu exército eu estava ferrado aqui. Agora é só apanhar, amigão. Os únicos do meio-sfera que estão vivos são os dois que tem a... como é que é o nome do lugar? Eu não sei. Eu não tenho exército nenhum andando. Por algum motivo ninguém ataca eles. Cadê o quarto fantasma? Não sei. Dá pra ver um fantasma? Não sei. Lealdade perigosa. O cérebro. É, o cérebro não é um cara muito... Muito de boa, né? O cérebro, eu estou tentando pegar uma das melhores pra você. Sem paciente pra caramba, mano. Vamos pegar uns lobisados pra vocês não ficarem tristes. Que eu não estou recrutando nada pra você. Vai ficar puta muito rápido nessa facção. Pode não. Aí, uns lobisados só pra você não falar que eu não estou recrutando nada, tá? E... Quando eu escolhi as normais não compensa. Eu quero pegar algum veneno. Que ponto preto é esse andando pela parede? Sei lá. Não é na minha. Não é na minha parede. Talvez seja na sua. Zuff Bar. Esse teu céu é o Thorgen e essa barba longa. Apenas um assassinato! Não, não, não. Vem você... Pra cá Aí aqui a gente vai pra Zulfur Pilar sai de perto, porque tem um monte de gente do Império aqui embaixo Nem vou botar muito rápido porque não precisa Esse cara do Império tá só na maciota ali esperando descer Ok, aranhas, vem pra cá Você vem pra cá Aqui, 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 separa todas as músicas de arma em grupo, né? Você aqui, você demora mais pra andar Vamos avançando Tome e destruição Vamos avançando Hum, quebra-se, 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 quebra-se O que, o que? Pão, vem lá Estrela o corpo rápido, rápido Agora, mova rápido, escurri 3,4, a volta Ah não, o cara clipou, né velho O cara realmente achou que tinha uma agulha na tela, na parede Ah não, né Se eu tivesse pelo menos tomado um susto com o que você tem falado isso, mas nem isso aconteceu, é muito bem O portão da esquerda O portão da esquerda aqui velho O trator não vai dar pra derrubar não Não No, não 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 Ogros podem ir para cá também. Ajudar a quebrar logo. Eles podem atirar palestres ali, qualquer coisa. Morteiro também está bombardeando eles. Fogo no buraco. Vamos jogar uma caveira ali. Eu acho que ela vai rebater nessa quina aqui, mas... Nada de boa. Aqui. A sua casa é a sua. Sim, sim. Eu venho. 70%, quase. 80%, quase. 80%, quase. 80%, quase. 80%, quase. Fogo no buraco. 89%, quase. 9%, quase. 80%, quase. 88%, quase. 88%, quase. 80% quase. Que raio aqui. Julipe. 81%, dá pra. Os caos de novo. 100% de luz por uma vez. 40%. 40%. Pode vim pra cá todo mundo, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Agora é só pela escada, né? Melhor. Preciso fazer aqui pela escada. Vim pra cá, vem pra cá. Vocês também. Só o que esse cara lá do outro lado ali, e pode jogar mais um foguinho nele aqui, ó. Muito louco! Não conhece este dia no Brasil! Não, 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 não. Nosso caixão é seu? O que vocês estão indo, Ogros? Ogros, ogros, oi, 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 oi Oxi, esse cara abriu o portão e não quer ir pelo portão Ué Ogros, os carros, oi, oi, oi Ogros, oi, oi Ogros, oi Eleve, leve-te ganhantes aqui pelo visto Impediu eles de andarem Vocês nas chamas E para cá Dá para pegar nos pontos de vitória deles, tem um ponto de vitória aqui atrás, seria muito legal aqui de defender, vamos pegar esse ali primeiro. Agora que você conseguiu passar pelo portão, achei que você conseguiu vir para cá sem ter que ir pelo meio. Os caras querem ir para o meio, não sei porque, eles querem ir lá no meio e se matar. Nem mandando com o shift, olha lá! Deixa eu mandar aos pouquinhos, vem para cá primeiro. Ok, parece que está de boa. Valeu, vamos até aqui primeiro. Eu vou só aqui na frente, porque o cara está vindo pesado aqui. O cara está vindo pesado aqui. Mas eu não vou cumprir os caras bem! É um carasco! Surpresa, carasco! Mas alguém não quer colaborar, mano, está foda. Os caras querem ir para nós! Para os caras querem ir para nós! Parece que o portão quebrou ali, mas quebrou aqui também. Caramba, precisou passar de boa. Por que eu não sei, mas enfim. O cara fica na hora desse caminho. Caramba, vou cobertura! Minha coisa querem ir para nós. Seu cara é desursos de alguma forma. Todo mundo tem muito impacto na vida! Mas eu não tenho muitas vezes... Outra coisa que eu tenho! Sabe, meia que eu tenho que ter mais conferência em mim. Então, se eu tenho que pagar uma outra, Eu tenho que pagar uma coisa que eu tenho que pagar. Cara de fogo de novo. Vem para cá. Globardeiros enquanto fica aqui atrás. Não sei se consegue mirar na galera lá na frente, eu acho. Sabe... Vem para cá. Vem para cá, ugros. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. O que está seiciando? Voltar. Voltar! Eu posso ir para cá, eu preciso da ajuda aqui, você pode ir para cá também, ou suas chamas? O que é que o Batman está a fazer? 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 Acredito, Rook? Não me veja! É, morreu muito fortaleza desnecessário aqui. Se o goredor tivesse ido o caminho certo, não teria aglomerado tanto deles. Mas tá bom. Só um copilhar e vai embora. Acredito! 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 Outro pecado! Acredito! 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 Tá, guarda só ele, não precisa por enquanto Já mexo você, Stephen, eu tenho que esperar a terminar de construir as barracas para melhorar seu exército Você, mais um turno aí, você tá full Aí eu vou caçar o Belegar E o Quick tá de férias, como sempre Vou tentar bloquear o Belegar de novo aqui Esperando a pouco Nice Fracasso, crítico Fracassado Aqui dá pra colocar a muralha E é isso, acabou o madeiro Os cachorros vão mandar tudo embora depois, porque eu vou deixar o seu corredor letal De perseguição, exército full assassino Ai, ai, preguiça de segunda-feira a gente tá batendo Ai, nem chegou segunda, socorro E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.